O misto esporte, o clube É ver o branco e ver as flores que os venta no seu É ver o branco e ver as flores que os venta no seu Paternão Siremos sempre unidos e sempre despedidos Siremos sempre unidos e sempre despedidos O misto esporte, o clube será o lema desta nossa sociedade Salve, salve o time tão gosto Salve o clube É ver o esporte, em nossa Cuiabá Salve o clube da colina, a vitória está Teremos no final, vamos lá lutar, lutar o nosso ideal O misto esporte, a vitória está no noite E a torcida, preparem como é bonita Essa camisa O misto esporte, o clube Agora São Bosco é tradicional Seu clube não tem operário O várcio é a grandeza e o time do meu coração Operário O misto esporte, o clube será o lema desta nossa sociedade Salve, salve, salve o time tão gosto Salve o clube Reparem como é bonita Essa camisa Vermelho, branco e verde Vermelho Cada amor e tradição Destinar O comercial É o maior A torcida Cada amor e tradição Destinado A ser campeão De Mato Grosso O mais querido E em campo É o Seremos sempre unidos E sempre despedidos O misto esporte, o clube será o lema desta nossa sociedade Como é bonita essa camisa Vermelho, branco e com isto esporte, o clube Agora o vermelho representa a nossa garra O branco, nossa paz e nossa sorte O verde simbolizando Nossa esperança na grandeza do escuro Há temos de lutar E também trabalhar De todo o coração Somos sinope de coração Do a caminho Salve, salve o time tão gosto Salve o clube Salve o sorriso esporte clube Que chegou para nós alegrar Com a força O nosso time é mesmo Bom de bola E a torcida se inflama Quando vê o tricolor O nosso time é É o esporte Em nossa Cunha Somos de um clube que já nasceu campeão Somos sinope de coração Tua camisa Operário tem fibra, tem valentia Deu tudo de campeã Cuiabá esporte clube Que me do meu coração Nasce este predestinado Vila Aurora, a galera te adora Salve, salve o verdadeiro campeão Com seu rolo compressor Operário Cacerense e a fera do Pantanal Canta a galera O misto esporte clube O misto esporte clube Solovem Vem-se De encantos mil Vibra o Rio O colorado do meu coração Cuiabá esporte clube Vim-se Vim-se Solovem Vim-se De encantos mil Vim-se do meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto